A pessoa vai sair do ar um pouquinho, mas já vai voltar Então tá certo, boa noite! Sejam bem-vindos ao programa Nós de Janine Nessa noite do dia 11 de agosto do ano de 2013, inferno no brasileiro Muito frio na cidade de Joinville, muito frio assim mais ou menos também, né? Tem umas temperaturas nesse momento de 15 graus, 15 graus na grande Joinville Não chove nesse momento, tivemos aí uma tarde muito agradável Uma tarde com bastante sol, né? Um lance muito bacana aqui na cidade de Joinville É, parabéns aí também aos papais de plantão pelo seu dia, né? Pelo seu dia Aliás, o dia 11 de agosto também marca historicamente outros acontecimentos Como por exemplo Em 1986, o automóvel Fusca Parou de ser fabricado no Brasil Vamos dar uma baixadinha ali O carro foi lançado originalmente na Alemanha em 1935 Pelo projetista Ferdinand Porsche Em 1959 Foram lançados aí os primeiros com fabricação brasileira Portanto, em 1959 O Fusca, né? E que em 1976 parou de ser fabricado aqui no Brasil Em 1993, a pedido de Itamar Franco O Fusca voltou a ser produzido Mas a sua extinção definitiva ocorreu em 1996 Tá certo? Isso aconteceu, portanto, no dia 11 de agosto do ano de 1996 Ou seja, o final da produção Que voltou a ser retomada em 93 E encerrou-se em 96 Também hoje é comemorado aqui no Brasil Segundo domingo de cada mês O Dia dos Pais Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Sérgio Tanaka Que já nos assiste nesse momento A Bete Tanaka Que também está de parabéns hoje Ah, mas ela não é papai É só o Sérgio que é papai E também a Gabi Tanaka Que também está de parabéns Ah, mas a Gabi não é papai Está de parabéns também Por quê? Se não fosse a Bete A Gabi não nascia E o Tanaka não era papai Então parabéns para a família aí Tá certo? Aliás, o Dia dos Pais Que no Brasil é comemorado sempre No segundo domingo de agosto Isso faz com que haja uma variação dessa data Ela cai em dias diferentes A história mais conhecida Por conta da comemoração do Dia dos Pais É de William Jackson Smart É, um ex-combatente da Guerra Civil Que perdeu sua esposa Quando os seis filhos Eram ainda pequeninos E ele os criou sozinho Sem esposa Sua filha Sonora Smart Resolveu então homenageá-lo No ano de 1909 Em razão da admiração Que sentia pelo pai Pela dedicação Deu praticamente Foi mãe e pai ao mesmo tempo Em ter conseguido criá-los muito bem Então essa data escolhida Foi a de nascimento de William Ou seja, no dia 19 de junho Aos poucos a data passou a ser difundida E outras famílias da cidade de Moravon No estado de Washington Sempre comemoravam Até que um dia o presidente Richard Nixon Tornou-a oficial Porém o primeiro registro da homenagem De um pai Surgiu na antiga Babilônia Há mais de 4 mil anos Quando um jovem modelou E esculpiu um cartão Para seu pai Desejando sorte, saúde E muitos anos de vida Aqui no Brasil, gente boa Foi a partir de 1953 Várias entidades da imprensa Se juntaram A fim de promover um concurso Onde homenageriu Três tipos de pais Primeiro O pai com o maior número de filhos Deve ter saído para o Nordeste o prêmio Abraça o pessoal do Nordeste Não fiquem bravos comigo Mas vocês sabem que a fama é a fama Deve ter saído Primeiro O pai com o maior número de filhos O pai mais jovem E o pai mais velho Aí os vencedores falam assim O pai com o maior número de filhos Era um pai que tinha 30 filhos Não, 31 31 Ô meu Deus do céu Quem tem que ser homenageado Era a mãe, né? Hein, Beth? Já pensou você com 31 filhos? Ô meu Deus do céu É um por ano sem parar Começando dos 14 anos para frente Meu Deus do céu Já o mais jovem Tinha 16 anos Esse aí hoje em dia Seria facilmente ultrapassado Facilmente ultrapassado Com 16 anos Mas eu estou falando lá Da década de 1950 E o pai mais velho Com 98 anos Ô barbaridade O velho, hein? Ô barbaridade Haja Haja catuada Pois é Ao se tornar pai O homem passa, né? A ter responsabilidades com seus filhos Aí tem que sustentar ele Dignamente, né? Tem que dar atenção Amor, carinho, claro De ser dispensável Proteção, né? E segundo a Constituição Federal do Brasil Lá de 1988 O pai tem direito O pai tem direito a cinco dias de licença Após o nascimento de seus filhos Onde terá tempo para auxiliar a mãe Do recém-nascido A fazer o registro do mesmo Em cartório Tá certo? É, é isso mesmo Por outro lado, né? Por outro lado a gente fala de responsabilidade De carinho, de proteção A criança, né? Mas, infelizmente Nem todos pensam assim Aliás, uma grande parte Não pensa assim, né? Botam no mundo Botam a filha no mundo E aí, ah Não deu certo Eu vou ser feliz Casal moderno, né? Não deu certo Peraí, mas Tinha que ter pensado antes Por isso que eu digo Tem que pensar Criançada As moças Os moços Tem que pensar Muito bem Nesse lance Na hora do namorico Hoje em dia tá tudo mais moderno, né? Tem que ouvir Eu sempre Eu nunca esqueço Que uma merendeira Falou um dia É... Numa homenagem Ela disse assim, ó Crianças Falou a diretora Falou o secretário da educação Todo mundo falou Todo mundo deu discurso Aí veio lá na merendeira Humilde lá na frente, né? Pessoal foi lá Não, eu quero fazer uma homenagem pra tia Ela só chegou e disse assim, ó Eu não sou uma pessoa de falar bonito Eu não sei falar Eu tenho até vergonha de falar Na frente do mundo Tem uma escola cheia, né? Quase mil pessoas lá E ela disse, ó Eu só digo uma coisa pra vocês, criançada Ouçam sempre o conselho do melhor amigo de vocês O melhor amigo Esqueçam o resto Família Só ouçam o conselho do melhor amigo de vocês Sabe quem são os melhores amigos? Os pais É pai e mãe Então tem que pensar Muito, mas muito bem A Beth disse assim Eu falo pro James Que quando trabalhei na Secretaria da Saúde Atendi uma mulher que estava indo para o 22º parto Meu Deus Aí na época eles conseguiram a maquiadora gratuita pra ela Produção em série, hein, Beth? Ela disse que na época não tinha Eu perguntei, nossa, mas eles não tinham feito a maquiadora nessa mulher ainda Ela disse que na época não tinha na saúde pública, era só pago Essas coisas é que eu não entendo Mas não existia Mas, pô, existe anticoncepcional Existe preservativo Existem tantas formas A religião não permite Ah, meu Deus do céu Então, a religião que bote comida na mesa A religião que dê saúde A religião que pague pro Estado também Então, educação pra chamar de filho Já que a religião não permite Ah, as favas com a religião As favas, velhinho E, aliás, a religião que cria também, né As crianças depois, quando o pai olha Oh, mas Oito, filho Não, filho Quer saber? Eu vou cair fora disso aqui Não dá pra mim Só me Ah, é a religião que cuide também, né Tem jeito de criar, né E aí tem direito a falar E, aliás, é sobre isso justamente Desses genitores Que nós chamamos isso de pai O cara que bota um filho no mundo Depois abandona Deixa lá a mulher extemporada Né Fala, é, é que não rolou Não rolou, né Aí some, né Ei, deixa a mulher lá Com a filha arada lá, né E isso é um dos motivos De muitos adolescentes Que estão internados Hoje, nesse momento Por tráfego Homicídio E assalto Ah, mas como é que você não Existe uma pesquisa Feita por sociólogos Por psicólogos E psiquiatras Aqui no Brasil Onde os próprios adolescentes Mencionam Esse fato Né É E eles Na falta de um pai De um modelo Muitas vezes Vão pra droga Ou é por conta da pobreza Né Não tem A mãe sozinha não dá conta Não dá conta Às vezes o casal trabalhando Já é difícil, né A mãe sozinha não dá conta Aí o que o filho faz Primeiro emprego Dependendo de onde ele está inserido O jovem está inserido É a droga É a droga Você vai no morro O caminho mais fácil É trabalhar É no tráfego Né Muitos lugares assim Muitos lugares assim Claro que muita gente estuda Procura Estudo E se emprega Pega ônibus de manhã Mas muita gente não Muito moleque Quer saber do seguinte Levantar da cama Sentar na porta do barraco E ó Passar coca Passar fumo Né Passar craque Nas famosas biqueiras Né Fica ali na biqueira Antigamente chamava de boca de fumo Hoje em dia é biqueira Né Fica na biqueira Ali tal Só né Vida fácil Draguinha pra cá Dinheiro pra lá E tal Né E fica ali Aí cai Né O Lissa prende Né Uma Prende duas Prende três Né Isso quando não morre nos confrontos Que é metidão Atirar também Né É E Dá no que dá Né Muitas vezes a ausência do pai É que leva pra esse caminho Seis em cada dez internos do estado Tá De São Paulo Por exemplo Essa pesquisa A que eu me refiro no estado de São Paulo Tá Você pode olhar lá No jornal É O estado O estadão Tá lá essa pesquisa É Seis em cada dez internos Nunca compraram um presente Para entregar no segundo domingo de agosto Né Ah mano Quem tem uma coisa com a outra Pois é O ato de comprar um presente É uma Um simbolismo Mas é o fato mesmo Que nunca tiveram um pai Pra dar um abraço Né Muito pai Que também não recebeu um abraço Né Não recebeu um abraço No dia dos pais Né E aí Essa criançada Fica aí Né Aí fica Né Naquela Naquela Vai e vem Instituições aí De De Menores Né Meu Deus do céu É complicado Né Fica complicado Então tá certo Vamos Tocando pra frente A nossa vida Aqui no programa Análise Genville É Uma laje Olha só Laje rupestre É uma Laje rupestre Some lá no Amazonas Gostaria até que desse uma olhadinha aqui Ver se acha uma imagem disso aí É Uma laje rupestre que sumiu lá no estado do Amazonas De um sítio arqueológico localizado em terra indígena No município de São Gabriel da Cachoeira Na região de Alto Rio Negro No norte do estado do Amazonas Isso Né Já era um processo Né Que vinha sendo alvo de depredações E possivelmente Né De furtos Para Né No caso sumiu a laje com toda A inscrição rupestre Né Logicamente isso foi Atender Né Algum colecionador Né Alguém Ah pô Mas tá aí Não Os caras tão destruídos aí Faz o seguinte Te pago tanto pra cortar esse negócio aí E levar pra lá É Eu quero pra mim isso aí Eu quero pra mim isso aí Alguém foi lá Fez serviço E levou Né Algum colecionador Ou mesmo A comercialização de De gravuras Rupestres Né Também conhecidos como Petróglifos É Escrita em pé Petroglifos Né É Petróglifos Né Em outras regiões do país Ou do exterior Em São Gabriel Da Cachoeira Há 858 quilômetros De Manaus Ali pertinho 858 quilômetros Mas isso lá pra aquele estado Não é muita coisa não 800 quilômetros lá É logo ali Né Então nessa cidade São Gabriel Da Cachoeira 90% da população Indígena E pertencente A 23 etnias Ali estão Alguns dos mais Relevantes Sítios Arqueológicos Do Brasil Né Formados Por rochas Ribeirinhas Sazonalmente Submersas Né Com gravuras Rupestres Com até mais de 3 mil anos Gente Ah mas não entendi São pedras Que de acordo Com a época Das chuvas Ou não Né Aquela maré Sazonal Essas pedras Ficam muitas vezes Submersas Né E nos períodos De seca Elas ficam Visíveis Né E portanto Suscetíveis Né Como não dá Pra botar um guarda Lá tem imagem Bota na tela Por favor Bota na tela O pessoal Algum colecionador Provavelmente Provavelmente Quem teria interesse Né Essa aí é que sumiu Ó Essa aí é que sumiu Lá em São Gabriel Da Cachoeira Né O pessoal vai lá E Crau Quero pra mim Né Levam Embora Levaram Embora E se Qual é esse site Que tá Que tá essa matéria Esse aqui é o Conexão Jornalismo .com.br Conexão Jornalismo .com.br Então tá aí dado O devido crédito Né Essa é a laje Levaram Cortaram Levaram a pedra A parte da pedra Toda Levaram embora Varam embora Pra venda Né Provavelmente Negociaram Com alguém Mas é E os indígenas Consideram As áreas Das gravuras Rupestres Um local Sagrado E de forte Relação Com a sua Cosmologia E ancestralidade As figuras Ficam Como eu já disse Visíveis Apenas na época Da vazante Do rio Cujo início Acontece Justamente No mês De setembro Atualmente Nesse momento Ainda está submerso Quer dizer Foi roubado Algum tempo Mas só agora Se deram conta Nisso Muitos dos desenhos Rupestres Estão documentados Em publicações Do Etnólogo Alemão Theodor Koch Greenberg Tudo isso Muitas vezes Lá Falando em Laje Mas não em Laje rupestre Eu quero Mandar um grande abraço Para os nossos Apoiadores culturais O pessoal lá Da Innova Laje Laje rupestre Mas é sim Uma laje Muito valiosa Uma empresa Onde você também Pode comprar A capa de laje Feita em isopor Com revestimento Em cimento liso Ou frisado E também Agora Com a novidade No mercado Da construção civil Que são as paredes Pré-moldadas Em Laje Em Isopor Revestido Também Exatamente Quer dizer Você vai ter isolamento Térmico E acústico Um lance Muito interessante E barato Para a sua obra Que você vai economizar Em estrutura Informações Quanto aos produtos Da Innova Laje No telefone 47 3436 3255 Vou repetir 3436 3255 Com o prefixo 47 É Um abraço Para o meu amigo Claudinho Chatsnayorá Para Adelina É Para o Cristiano E para o Daniel É O Daniel Está fogo É O Daniel Está fogo Vi ele ontem Lá na faculdade De jornalismo É Fazendo o curso De rádio Esportivo É Falando em fogo É Estado de Goiás Quero mandar um grande abraço Para o meu amigo Volver Lá de Goiânia Braço Volver Obrigado sempre Pela sua audiência O Corpo de Bombeiros Informou Na manhã de hoje Que conseguiu Finalmente controlar O fogo No Parque Estadual Da Serra de Jaraguá Na região central De Goiás A corporação estima Que cerca de 65% Da reserva ambiental De mais de 2.800 hectares Tenham sido destruídos Durante 4 dias De queimada De acordo com a nota oficial Enviada pelo capitão Tiago Abdala O fogo foi extinto No fim da tarde De sábado Contudo Aguardamos a imagem De satélite Para confirmar Exatamente Que a área é muito grande Muito grande O incêndio na Serra De Jaraguá Teve início na manhã Do último dia 6 Na noite do dia 8 Os bombeiros Chegaram a afirmar Que a queimada Estava controlada Mas aí as chamas Voltaram a ganhar Intensidade E a castigar A vegetação Em parte Do parque Conhecida como Serra da Bocaina Uma das hipóteses Sobre a origem Da queimada É de que Um trabalhador rural De uma fazenda Da região Tentou colocar fogo Em uma casa De marimbondos E o incêndio Acabou se alastrando Pela serra O caso é investigado Pela polícia civil De acordo com O delegado titular Da DEMA Lusiano Severino De Carvalho A pena Para quem provoca Incêndio Em áreas De preservação Ambiental Pode variar De 1 a 5 anos De prisão Além de multa De 5 mil Reais Por hectare Queimado Esse homem Tá com fogo Em quanto? Quase 200 hectares Lá, né? Não 2,8 2,8 Hectares É assim que eu ia pagar Aí Uns 15 paulinhas Aí é complicado Aí é complicado Gente boa Quero passar Para você agora A previsão Para o tempo Aqui na região Norte e Nordeste Do estado De Santa Catarina De que forma Vai se comportar O tempo Aqui na região De Joinville E Adiacências Amanhã Segunda-feira Dia 12 de agosto O sol vai aparecer Nevoeiro na parte Da manhã E temperaturas Que vão oscilar Entre 11 E 21 graus Já na terça-feira Dia 13 de agosto O sol Vai aparecer Mas a partir Do período da tarde Teremos pancadas De chuva E as temperaturas Vão oscilar Entre 10 E 19 graus Já para a quarta-feira Dia 14 de agosto De dentro Programa Norte de Joinville É Vai voltar a chuva E o frio Com ela Teremos temperaturas De 9 graus Aqui na região De Joinville Com máximas De 16 graus A fase da lua É lua nova Neste momento Tá certo? Gente boa Queremos agradecer A sua participação Legal ter-os aqui Na nossa presença Quem participou Do primeiro bloco Do programa Norte de Joinville O programa É dividido em dois blocos Primeiro bloco Inteiramente dedicado Ao campismo A arte de acampar E seus apoiadores Seus acessórios E o segundo Assuntos comunitários Comunitários Quero mandar também Um grande abraço Ao pessoal aqui Da região do bairro Costa e Silva Em Joinville Onde o programa Nós de Joinville De onde o programa Nós de Joinville É transmitido Tá certo? Aos nossos amigos Seguidores Apoiadores E espectadores Um grande abraço E que tenham todos Uma excelente semana O programa Norte de Joinville Desta noite Vai ficando Por aqui Mas nós voltamos Na quarta-feira Valeu gente boa Tchau, tchau 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 Tchau